Galerinha que tá aqui na live, que não tem a menor ideia do que tá acontecendo, do porquê que eu saí do Overwatch e tô com essa tela aqui em um vídeo no YouTube aberto, tem um comando chamado exclamação react, onde as pessoas podem pedir pra eu ver vídeos aqui no meio da live, tá? E, obviamente, existem algumas regras pra fazer com que a live não seja só eu assistindo o vídeo, até porque eu ficaria enjoado, porque já basta eu gravar tanto react por dia, fazer live só de react todo dia, ia me deixar maluco, né? Mas sem mais enrolas, rapidinho aqui, vou dar uma olhada nessa música de um grupo de K-pop chamado Stray Kids, o nome da música é School Life, se você não é muito fã de K-pop, aproveita, vai na cozinha, pega uma água, um café e vai no banheiro daqui, só vou escutar a música, dar uma opinião sobre ela e a gente já volta pro Overwatch, tá bom? Let's go, vamos lá em 1, 2, 3. E aí, Motz, beleza? Teu, quase tudo que eu vejo de K-pop vai pro canal de K-pop, não vai pro canal principal. E aí, Motz, beleza? E aí, Motz, beleza? Na, 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 na! E aí, Motz, beleza? Eu gostei dessa vibe Gostei, gostei sim E tipo, eles tão meio que retratando A vida escolar de qualquer ser humano na vida, né? A vida escolar de qualquer ser humano A vida escolar de qualquer ser humano na vida, né? Era só bridge Oh Ah Essa vibe anos 80. Essa vibe pop rock dos anos 80 nesse finalzinho aqui. Mano. Ó. Até sintetizador. Olha o sintetizador. Se liga. Eu gostei dessa vibe mais popzinha. O legal do... Do Seventeen é que eles fazem música de vários subgêneros de pop diferente. Eles sabem deixar a música com a vibe Seventeen. Você consegue sentir a alma... Ou Seventeen o quê? A alma Stray Kids. Mas... Com... A cara também desse subgênero de pop que eles querem abordar. Isso é uma parada que eu gosto muito, muito, muito deles. Eles tem músicas mais pop. Tem músicas mais EDM. Tem músicas mais rap. Tem músicas mais pop rock e tal. Você consegue sentir a alma deles. E você também consegue sentir a influência desses outros gêneros. Dentro da mesma música. Isso é muito maneiro. Sabe? E sim, vai pra playlist. Vai sim.